E aí galera, começando mais um vídeo pra vocês E aí galera, eu tô mostrando aqui O meu piriquito Ela tá procurando um menino pra ela Eu tenho que tirar a base Beleza? Aqui lá é o mar A fêmea parece que tá vendendo nem, ó Eu acho, eu não sei se eles já cancelaram Ou provavelmente não Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal, beleza? Eu queria casar lá com ela, tá dentando Ó Já vai deixando seu like Se inscrevendo no canal, beleza? Tive que separar esse casal aqui, ó Porque eles estavam brigando com o meu Eu não tô com muita fé, não Sinceramente A minha criação Mas eu ainda tenho algumas a esperar Que esse casal vai reproduzir Já vai deixando seu like E aí Já vai deixando seu like Então vai dar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Olha a bonita. Tá vendo? Não é mentira não, filho. Não é fake não. Fala um sério, ó. E eu vou arrumar um ninho pra esse casal aqui. Esse casal não. Eu vou tirar esse casal. Vou colocar aqui no viveiro. Eu vou pegar esse casal separado. Eu acho bem melhor pra eles acasalar. Então, isso foi o vídeo. Deixa o seu like e se inscreve no canal, beleza? Fui.